E aí galera, salve salve! Como vocês estão, tudo bem? Como é que foi de final de semana? Espero que todo mundo tenha passado bem Acabei de sair do trabalho agora E hoje não vai dar vídeo de pedal Mas eu pensei assim, falei, poxa, deixa eu ir até na praia de Fukudé Pra mostrar pra galera aqui, a praia de Fukudé, que é aqui pertinho do meu trabalho Espero que vocês gostem do vídeo aí E acompanha o canal aí Um abraço Chegando aqui na praia de Fukudé, galera Vou parar o carro ali Vou mostrar um pouquinho pra vocês essa parte aqui da praia de Fukudé Esse pedaço que eu tô passando aqui Esse aqui é um pedaço que eles fizeram não tem muito tempo Já tem uns surfistas ali já pegando umas ondas ali já Vamos ver o que dá pra gente mostrar aqui Essa parte aqui, pessoal Tem uma galera aí, a galera que curte pescar O pessoal vem aqui, nessa parte Deixa eu descer do carro aqui que eu vou mostrar pra vocês Aqui tem um restaurante ali, o pessoal que vem fazer turismo, que vem de longe Tem esse restaurante aqui na frente Que vem de frutos do mar, vem de peixe, enfim Tem esse mirante aqui, ó Você pode também subir E lá de cima você tem uma vista bem bacana, entendeu? Agora tá fechado, obviamente É bem cedo ainda Essa parte aqui da praia O pessoal costuma ficar aqui nessas raias aqui Para os carros aqui nessa parte amarela aqui listada Daqui até lá embaixo Não sei se vocês podem ver Vou dar um zoom aqui, ó Esse canal aqui a galera vem pescar aqui Aí o pessoal para o carro aí, ó E fica pescando aí até a hora que quiser É bem tranquilo aqui Ali você pode ver que é tudo barragem ali, né Para proteger do tsunami Isso aí acompanha a praia fora a fora Né Acompanha tudo aí Eles estão sempre fazendo Essas proteção aí Hoje Não tem muito surfista aqui na água Também não tá tendo tanta onda, parece Bem devagar as ondas aqui Essa prainha aqui é bem bacana Tá falando que não pode andar de skate Nessa parte aqui Apesar que aqui Só tá em inglês Mas em inglês é bem tranquilo, né No skateboarding Mas aqui o asfalto é bem bacana Para quem gosta de De skate Aqui é um prato cheio Ali a galera fica pegando umas ondas Ali nesse cantão aqui, ó Deixa eu dar um zoom aqui A galera fica pegando onda aqui Nessa parte aqui Que dá umas quebradas Que a onda vem com força E fecha ali na No paredão de pedra ali Às vezes tá batendo umas ondas legal Mas hoje não Hoje não tá Tá devagar hoje E é isso aí galera Pra quem é novo no canal aí Se inscreve no canal Dá uma força aí pra gente, né E se você gostar do vídeo Deixa seu like também Que é muito importante pra nós Pra quem tá chegando agora Essa parte da praia Que eu tô filmando aqui É a praia de Fukudê Fukudê em Fukuroichi Beleza Hoje eu não vou conseguir fazer o pedal Com a bicicleta Acabei de sair do turno da noite agora Tô Bem cansado Então não vai rolar hoje o pedal não Não vai rolar o pedal não Mas amanhã tem pedal Amanhã Vamos fazer um pedal bacana aí Aí eu vou gravar pra vocês aí Um lugar diferente aí Se vocês tiver alguma dúvida aí pessoal De subir bicicleta Alguma coisa do tipo Ajuste De repente eu não sei o pessoal aí O pessoal gosta de praticar esporte aí Se o pessoal faz pedalada Se o pessoal faz musculação Faz nadação Não sei se tem medo da gente do pedal aí Aqui na frente Aqui do lado esquerdo ali É tipo de um É como é que eu vou dizer Um armazém ali Quando os barcos de pesca Chega Eles estacionam ali na parte de trás ali Aí descarrega os peixes ali Esses caminhãozinhos que tá aqui O pessoal é de mercado Que vem buscar os peixes aí Bem bacana aqui Aqui nós estamos meio isolados Aqui Aqui também Nessa parte aqui também Que nós estamos passando aqui também O pessoal fica pescando aqui também Uma outra parte que o pessoal pesca E é uma Tem um lugar aqui Que o pessoal costuma guardar os barcos As lanchas aí Nessa parte aqui Tipo de uma marinazinha Aqui também tem umas Hélice aqui De energia eólica também Hoje tá desligado também Não tá funcionando E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Desse pequeno vídeo aí Aqui da praia de Foucaulté Eu vou encerrar o vídeo por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo Fui